Um apartamento diferente de tudo que você já viu aqui nesse canal. Porque ele tem 230 metros quadrados, fica aqui no Santa Lúcia e está havendo por 3 milhões e duzentos com um quarto. E vale cada centavo. Falando um pouquinho da localização, a gente está na rua Zodíaco, que fica no alto do Santa Lúcia, que é perfeito porque tem várias vias de acesso e de saída do bairro se tiver trânsito com algum lugar. E aí, gente, falando um pouquinho, você enxerga o prédio aqui para cima, mas ele tem mais coisa ali para baixo, inclusive o nosso apartamento. Porque todos os apartamentos são um diferente dos outros, parecendo verdadeiras casas e viradas lá para a cidade inteira. Você vê o skyline de Belo Horizonte inteiro, privacidade total. E falando um pouquinho da arquitetura, a gente tem esse tijolinho aqui na fachada. Ele fez a parte da esquadria da janela, que para mim é um grande diferencial desse prédio. É que todos os apartamentos têm essa esquadria do teto até o chão, inclusive esse que eu vou mostrar para vocês. E o prédio também tem área de lazer, que a gente vai lá agora. Estou falando um pouquinho do que tem na área comum do prédio. A gente já começa aqui nesse salão de festas barra Espaço Gourmet. Gente, vocês vão ver que no apartamento dá para você fazer um evento lá. Mas se você precisar de mais um ponto de apoio, tem aqui tudo estruturado com ponto de cozinha, geladeira. Aqui é a parte toda do back-office da cozinha também, para você receber um buffet e o banheiro aqui fora. E ainda tem um espacinho aqui fora também, com porta de correr tudo aberto, que a mobília está ali protegida para não ficar ao tempo. Perfeito. Tem mais coisa também. E ao lado daquele ambiente, enquanto os adultos estão divertindo, olha aqui, perfeito. Para você deixar seus filhos aqui brincando, enquanto vocês estão lá curtindo. Tem uma brinquedoteca aqui, cheia de brinquedos, gente, olha aqui. E inclusive um playground aqui na área externa também. Então já imagina a galera lá curtindo o evento, a festa, tomando a cerveja. E os filhos aqui com babás, está tudo dominado. Perfeito. E o prédio conta também, gente, com uma academia super equipada, mas eu quero te mostrar isso aqui, ó. Adega, gente. A gente abre essa porta de vidro aqui, que fica fechada, fica o ar-condicionado funcionando o tempo todo, super resfriadinho. E cada apartamento tem o seu próprio box de vinho aqui. Você então colocou a chave, abriu aqui, pega o seu vinho separado de cada apartamento, tá? Super legal. Bom para você que gosta de vinho. E é perfeito para combinar com esse apartamento maravilhoso que eu vou te mostrar agora. Agora sim, sejam bem-vindos a esse apartamento espetacular. Vem cá conhecer. Entrando aqui, gente, a gente tem esse corredor de acesso. Só falando um pouquinho, lavabo. O Emerson vai passar uns takes. Você vai reparar no acabamento do apartamento, que é assim, impecável. Muito madeira, muito painel de madeira, acabamento do lavabo em pedra sabão e madeira nos pisos aqui também, tá? Entrando aqui, vem cá. Você já tem a sensação da casa que eu falei para vocês. Olha isso aqui, gente. 230 metros, duplex, todos os ambientes integrados e a gente vai te mostrar um por um. Aí começando aqui pelo ambiente da cozinha. Para você que gosta de receber gente e cozinhar, não tem imóvel mais perfeito que esse aqui, gente. Tudo industrial, desde a coifa até o fogão, forno industrial, chapa, charbroil aqui com aquele carvão vulcânico. E é isso que chama, não é? Não sei se eu não me engano é isso. Chapa para hambúrguer também. E assim, perfeito, tá? Com a parte toda aqui da pia, muito armário de fora a fora para você guardar seus utensílios, para receber bem o pessoal. E o armário tem essa cor verde aqui, contrastando com o granito preto, que eu achei super style. E aqui no fundo, área de serviço, tá, gente? Com banheiro de funcionário também. E continuando aqui, mais coisa, né? Torre quente, forno micro-ondas e forno elétrico embutidos. Lindo também, desse nível aqui para, né? Comparar, para continuar com essas coisas industriais. Você tem coisa boa aqui desse lado também. E o espaço para uma geladeira side by side. Mostra um take para eles aqui, dessa parte. E vamos continuar. Gente, e olha que espetáculo isso aqui. Você tem um terraço descoberto no seu apartamento. Fala sério, parece uma casa mesmo, né, gente? Com a segurança de um prédio. Então, esse terraço descoberto, ele tem comunicação com tanto o ambiente da cozinha, quanto da sala aqui, que a gente vai te mostrar já já, com porta de correr. Deixou tudo aberto igual a gente está aqui, fica literalmente igual uma casa. Cabe uma mesona aqui para você receber seus amigos. Churrasqueira. E cabe também, gente, um spa, que aqui não tem, mas é super fácil de instalar, porque você tem um ponto de água e o ponto elétrico aqui também. E assim, privacidade total desse terraço, tá, gente? Porque aqui em cima é o seu próprio apartamento, que é duplex. A gente vai te mostrar já já. E com uma vista da cidade inteira. Porque a gente está no Santa Lúcia, então uma região super central, com várias vias de acesso e de saída do bairro, né? Você não fica preso em alguns bairros aí que a gente tem esse problema. Aqui deu trança em um lugar, você vai para um ou outro. E o legal, o que a construtora fez? É uma construtora que constrói um pouco diferente. Geralmente, quando o terreno é em declive, a construtora coloca uma laje e sobe o prédio acima do nível da rua. Aqui não, ela aproveita o relevo e constrói para baixo do nível da rua. E aí, olha o que você tem. É super difícil construir, mas vê se não vale a pena. Sensacional, né? Agora vamos continuar na sala. Gente, dá uma olhada nessa sala aqui. Primeira coisa que você vai reparar, pé direito duplo. Isso aqui, raro demais ter, né? Então assim, a gente tem... O que isso favorece? Dá uma sensação de conforto de casa e tem muita iluminação natural. Porque tudo isso aqui é janela e olha o tamanho da esquadria. Se você abrir aqui, ó, vai ter muita ventilação cruzada do seu apartamento e tem um guarda-corpo aqui, não tem problema também. E se você quiser, deixa tudo fechado, ar-condicionado, cassete lá em cima também. E essa parte aqui de cima, gente, tem blackout também, tá? Para deixar escurinho. Ao lado da sala, a gente tem a mesa de jantar. Olha que legal esses ambientes todos integrados aqui. Então, para você receber as pessoas, tem gente da cozinha que está conversando com o pessoal aqui na mesa de jantar, gente na sala, gente lá na churrasqueira, tudo comunicando. E ao fundo, você ainda tem a sala de TV também aqui, ó. Vem cá. Sala de TV super espaçosa. Se você quiser deixar mais escurinho, fazer um ambiente de home, bota uma porta de correr aqui, ó, para deixar igual um cinema também. E a mesma vista da cidade também, com aquela esquadria enorme. E uma coisa que é legal desse apartamento é que vários ambientes têm essa jardineira aqui do lado de fora. Você pode colocar um verde, né? Contratar um paisagista, que vai deixar aqui super legal. Igual uma casa mesmo. E esqueci de um detalhe. Olha aqui. Hoje, está com a bagunça aqui organizada, né? Mas é feito para uma adega, tá, gente? O dreno já está saindo ali. Passou aqui por cima. E entrega aqui dentro. Bota uma porta de vidro e faz aquela adega sensacional para como me dá com essa cozinha maravilhosa. Agora sim, a gente pode subir. Vamos lá. Antes da gente subir, esqueci de um detalhe, gente. Isso aqui também não é só painel, não. É funcional também, ó. Então, nessa porta aqui ao lado do lavabo, a gente já até deixou aberto, é uma dispensa. E aqui, uma cristaleira iluminada por LED, ó. E para você deixar as bebidas também. Legal, hein? E sabe um detalhe também? Aquela mesma pedra sabão lá do lavabo, a gente tem várias partes no acabamento dela também. Lindo, ó. Contornando desde a parte da sala de jantar até o corredor aqui de subida. Legal, né? Agora sim. Vamos lá. Subindo, gente. Para você não falar assim, ah, mas só tem a opção de um quarto, adorei esse apartamento, localização. O que acontece? Você tem muita área aqui em cima para você fazer mais dois quartos. Por quê? O Sweet Master está logo aqui que a gente vai te mostrar que é muito grande. Mas você tem esse espaço aqui também para você fazer um estar íntimo, se você quiser. Ou fazer um quarto também, já está pronto para você fazer uma estrutura aqui de drywall, que é super fácil. E deixar esse corredor de acesso aqui para a suíte, tá? Ou usar esse espaço aqui para fazer alguma outra coisa. Um escritório. Pode escolher. O mais importante é que você tem espaço. Então, aqui no fundo, a gente tem, que era o segundo quarto, foi transformado em closet, tá, gente? E olha aqui, armário de fora a fora. E o armário é super profundo. São 80 centímetros aqui. Então, se você precisar de mais espaço, apesar que cabe uma caminha aqui, você pode tirar esse armário e pôr uma cama maior, porque você tem muito espaço nesse quarto. E é uma suíte. Tem um banheiro aqui no fundo, que é toda revestida na pedra sabão também, inclusive a cuba aqui esculpida na pedra da bancada. Lindo. Hoje está sendo usado como o segundo chuveiro da suíte principal, porque mora aqui hoje um casal. Então, você pode reverter ou deixar do jeito que está, que está incrível também. Agora vamos lá na suíte massa, vem cá. Gente, olha o tamanho dessa suíte massa. É muito grande, super espaçosa e com aquela mesma pegada de uma esquadrinha enorme aqui, com aquela porta de correr, parecendo literalmente uma casa que dá a vista aqui para o seu terraço descoberto. E, claro, abriu aqui, tem o guarda-corpo também. Então, a suíte super espaçosa com esse detalhe dos tijolos pintados aqui, ar-condicionado já, o espaço para a sua TV aqui. Dá para você fazer mais de um ambiente na suíte massa também. E aqui, ó, separado o espaço do banheiro. Parece aquela suíte de hotel grande, né, gente? Com a bancada aqui também esculpida na pedra sabão. Muita parte de armários. Ainda dá para você colocar mais armário aqui também. Dois espaços separados. Isso aqui é segredo para um casamento feliz. Aqui, o vaso sanitário separado do box do chuveiro, que é do lado de cá também, tá? Super legal. E no fundo disso aqui, você está sentindo falta do quê? Do closet, né, gente? Enes, vem cá para a gente mostrar a dimensão para eles. Olha aqui. Um super closet aqui no fundo, para não precisar brigar com o seu cônjuge e lotar de roupa aqui. Você não vai precisar usar outro quarto, outro armário. Isso aqui tudo seu. Muita roupa. Perfeito. Falei para vocês. Então, assim, um apartamento diferente de tudo. E para você que é um casal sem filho, que já tem um filho criado, tem outro apartamento melhor do que esse aqui? Não conheço. Nesse terraço descoberto, do lado da sua churrasqueira maravilhosa, que não vai ficar, né? Não está incluso no preço. Mas você vai pôr uma parecida aqui. Eu encerro esse tour desse imóvel maravilhoso e eu queria que você pensasse o seguinte. Se você está olhando cobertura, área privativa ou até mesmo uma casa, mas aí do tamanho menor e não está achando, né? E tem aquele problema de casa, de ser fora de condomínio, problema de segurança. Esse imóvel aqui é perfeito para você, que parece, literalmente, uma união desses três tipos de imóvel perfeito para você receber as pessoas. Se você gostou, você já sabe, não esquece de deixar seu like, escrever um comentário e se inscrever no canal. Toda semana, um imóvel maravilhoso aqui para vocês. Valeu e até a próxima. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto